Olá, no encontro anterior, nós deixamos um exercício que era para provar que se o quadrado de um número é par, então esse número tem que ser par. Então, vamos ver como é que a gente pode provar isso. Antes de mais nada, se eu tomo um número natural, só duas coisas podem acontecer entre as que eu vou dizer. Uma delas e só uma, mas tem que estar enquadrado em uma das duas. Ou esse número é par, ou esse número é ímpar, e ele não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Ele tem que ser uma delas e não pode ser mais do que uma delas. Então, da mesma forma que a gente viu esse raciocínio lá nas desigualdades, e a gente chamou de tricotomia porque nós tínhamos três casos, ou A era menor do que o B, ou A era igual ao B, ou A era maior do que o B. Nós chamamos isso de tricotomia. Aqui a gente tem uma dicotomia. Esse número natural, ou ele é um número par, ou ele é um número ímpar. Bom, vimos também que se um número é par, ele pode ser representado dessa forma. Desde que eu tome o cuidado de escolher o N lá no conjunto dos naturais. E se ele for um número ímpar, ele pode ser escrito assim. Então, vamos ver o que acontece em cada caso. Vamos imaginar que o número seja ímpar. Hipótese. O número é ímpar. Bom, nesse caso, ele vai ser representado dessa forma. Se ele é representado dessa forma, o quadrado dele corresponde a multiplicar o número por ele mesmo. Nós já vimos uma construção similar a essa aqui e provamos que nós podemos fazer a seguinte operação de distributiva. podemos fazer 2N vezes 2N e isso vai dar 4N ao quadrado depois 2N vezes 1 isso vai dar mais 2N depois 1 vezes 2N vai dar 2N e 1 vezes 1 vai dar 1. bom, olhando para cá eu posso agrupar essas duas coisas através da soma 2N mais 2N vai virar 4N então o resultado da nossa distributiva fica escrito dessa forma aqui agora nota uma coisa não importa quem seja o N ou quem seja o N ao quadrado se ele é multiplicado se o N ao quadrado está sendo multiplicado por 4 isso aqui se transforma num número par então aqui eu tenho um número par da mesma forma aqui não importa quem seja o N se ele foi multiplicado por 4 porque implicitamente ele foi multiplicado por 2 na verdade ele foi multiplicado por 2 duas vezes isso aqui também é um número par e esse 1 é nitidamente um número ímpar quando eu somo par com par o resultado dá outro número par e quando eu pego esse resultado par e somo com ímpar isso vai me dar um resultado ímpar ou seja um número ímpar ao quadrado dá como resultado um outro número ímpar então esse meu número aqui ele não pode ser um número ímpar como a gente sabe pela dicotomia que ou ele será ímpar ou ele será par então resta a possibilidade dele ser par mas vamos verificar a outra hipótese então o número é par então vamos representar ele dessa forma se eu quero calcular o quadrado desse número basta que eu multiplique ele por ele mesmo o resultado dessa conta é 2 vezes 2 4 n vezes n n ao quadrado e aí eu volto numa situação que a gente já discutiu ali qualquer que seja o n e qualquer que seja o n ao quadrado quando multiplicado por 4 esse resultado tem que ser um número par além disso há uma outra conclusão que a gente pode tirar aqui que é a seguinte esse n2 n ao quadrado é um número natural né então posso pensar nele assim nessa caixinha está o resultado dessa conta aqui esse número natural elevado ao quadrado mas observem que essa representação aqui é a representação que corresponde aos números múltiplos de 4 então duas coisas primeiro se o número natural é par ao quadrado ele dá par contrário se o quadrado de um número é par é porque ele lá na origem também era par e terceiro se eu pego um número par e elevo ao quadrado o resultado não só é um número par mas é um múltiplo de 4 né então ele não poderá ser 6 por exemplo que é par mas não é múltiplo de 4 então estou vendo isso porque aparece aqui um formato 4 vezes um número natural então isso aqui é a maneira de representar os múltiplos de 4 vamos retomar aquele diagrama que a gente fez lá no início com o conjunto dos números naturais que está lá no nosso material didático vou parar aqui pelo 7 mas a gente sabe que isso segue né então olha só nessa representação que eu fiz aí que vai só do 0 até o 7 né observa que o 0 marcando aqui em laranja o 0 o 3 e o 6 são múltiplos de 3 né então a gente já fez uma discussão similar né de quando a gente pega um número natural ou ele é par ou ele é ímpar né quando eu fiz essa discussão com vocês é a base era os múltiplos a gente estava pensando nos múltiplos de 2 e agora vou começar a pensar nos múltiplos de 3 então eu marquei os que estão aqui representados a gente tem mais porque essa lista é infinita né então quando eu pego quando eu escolho um número natural ele pode ser um múltiplo de 3 né mas aí a minha pergunta é e se ele não for um múltiplo de 3 o que pode acontecer com ele observe uma coisa esse número aqui o número 1 está está um deslocamento após um múltiplo de 3 quem seria o outro número com essa mesma característica estar a um deslocamento de um múltiplo de 3 esse próximo número será o 4 o 4 não é múltiplo de 3 mas ele está a um deslocamento um deslocamento para frente com relação ao múltiplo de 3 e o 7 também se enquadra nessa categoria né são aqueles números que não são múltiplos de 3 mas que estão a um deslocamento de algum múltiplo de 3 né e aí percebe que eu não cobri todas as possibilidades ficou gente sem marcação né então o que que esse 2 e esse 5 tem em comum e o que os diferencia dos outros que eu já marquei né o 2 e o 5 não são múltiplos de 3 mas eles são números que estão a dois deslocamentos duas posições depois de um múltiplo de 3 então está aqui o múltiplo de 3 uma posição duas posições está aqui ó peguei o 2 vamos para outro múltiplo de 3 uma posição duas posições está aqui ó peguei o 5 e o próximo seria o 8 né estou aqui no 6 uma posição duas posições então quando eu escolho se eu penso nos múltiplos de 3 quando eu pego um número natural qualquer ou ele é um múltiplo múltiplo de 3 e aí nessa minha listinha eu tenho 0 eu tenho 3 eu tenho 6 eu tenho 9 daí por diante ou então esse número é um múltiplo de 3 vou botar em numeral aqui mais um deslocamento e esses números serão o 1 o 4 o 7 o 10 daí por diante nota que eu ainda não peguei todos aqui porque ainda há uma terceira possibilidade né esse número pode ainda ser um múltiplo de 3 mais 2 deslocamentos quem são esses números múltiplo de 3 mais 2 deslocamentos o primeiro é o 2 depois é o 5 depois é o 8 depois é o 11 e assim por diante bom várias coisas para a gente comentar aqui primeiro que essa primeira listinha de fato é a lista dos múltiplos de 3 segunda coisa as 3 listas os 3 conjuntos numéricos tem uma coisa interessante em comum né observa que daqui para cá eu somei 3 somei 3 somei 3 e assim eu vou sempre somando 3 o mesmo vai acontecer aqui ó soma 3 soma 3 soma 3 ou seja em cada um dos 3 conjuntos cada vez que você soma 3 você encontra um novo elemento desse conjunto o mesmo aconteceu aqui ó 2 mais 3 5 mais 3 8 mais 3 11 e assim por diante outra coisa bacana da gente perceber aqui que quando eu digo que esses números são os números que correspondem a um múltiplo de 3 mais um deslocamento esse um deslocamento na verdade quer dizer mais uma unidade então basta que você imagine um múltiplo de 3 mais uma unidade você tem um elemento desse segundo conjunto aqui ó 3 mais 1 4 6 mais 1 7 9 mais 1 10 o próximo aqui seria o 12 12 mais 1 13 então 13 tem que estar nesse conjunto aqui de baixo sempre que eu pegar um múltiplo de 3 qualquer 30 o 30 eu tenho certeza de que vai estar dentro desse conjunto porque o 30 é o múltiplo de 3 e esse aqui é o conjunto dos múltiplos de 3 agora o 31 é o múltiplo de 3 mais uma unidade então eu garanto que o 31 vai estar nesse conjunto aqui e por sua vez o 32 é o múltiplo de 3 mais duas unidades então eu garanto que esses números que tem esse formato serem um múltiplo de 3 mais duas unidades eles tem que estar nesse conjunto aqui na verdade quando a gente fala de múltiplo de 3 múltiplo de 3 mais 1 e múltiplo de 3 mais 2 essas coisas podem ser representadas dessa forma aqui todos os múltiplos de 3 isso a gente já viu podem ser representados nesse formato não esquecendo que o n tem que ser um número escolhido lá dentro do conjunto dos naturais agora os elementos desse conjunto aqui eles não são múltiplos de 3 mas é uma maneira de se representar esses caras aqui eu posso fazer assim nota que aqui eu tenho um múltiplo de 3 mais 1 o que vai fazer com que ele dê um deslocamento como a gente discutiu aqui um deslocamento um deslocamento e esses elementos desse conjunto aqui podem ser representados dessa forma aqui e aí talvez você esteja pensando por que eu não posso representar na forma 3n mais 3 pode mas aí o que acontece 3n é múltiplo de 3 3 também é múltiplo de 3 quando eu somo um múltiplo de 3 com outro múltiplo de 3 o resultado aqui já é um múltiplo de 3 né então é desnecessário representar isso dessa forma né porque este número aqui já está representado ali dentro talvez você pudesse pensar em escrever esse número nessa forma aqui o que eu estou fazendo aqui eu estou fazendo o contrário da distributiva observa que se eu fizer a distributiva do jeito que a gente viu anteriormente eu vou ter 3n mais 3 o que eu fiz aqui foi desfazer essa distributiva essa distributiva de trás para frente isso se chama colocar em evidência bom mas isso não é o mais importante aqui agora o mais importante é que você perceba que o 3n mais 3 pode ser escrito assim 3 que multiplica n mais 1 e quando eu escrevo nesse formato o que eu estou dizendo para você é que esse número é um múltiplo de 3 portanto esse número volta para cá então você pega um número aqui o seguinte vai estar nesse conjunto o seguinte vai estar nesse conjunto e o seguinte volta para esse conjunto e aí você fica nessa construção que é cíclica né outra coisa interessante de se perceber é que esses números aqui 2 5 8 11 são os números que ao serem divididos por 3 deixam o resto 2 né talvez surge alguma dúvida com relação a esse 2 aqui que não pode ser dividido por 3 pode sim né vamos lá para o nosso algoritmo da divisão o que eu faço aqui aqui eu coloco 0 e o resto é 2 da mesma forma para o 5 se eu dividir o 5 por 3 aqui o quociente é 1 e o resto é 2 o próximo é 8 se eu dividir o 8 por 3 o quociente é 2 e o resto é 2 nota que em todos eles o resto da divisão foi 2 da mesma forma esses aqui são os números que ao serem divididos por 3 deixam o resto 1 e os que estão aqui são aqueles que ao serem divididos por 3 deixam o resto 0 por isso eles são os múltiplos de 3 aliás essa é uma maneira de você verificar se um número é múltiplo do outro basta fazer a divisão se o resto der 0 é sinal de que um é múltiplo do outro bom em cima dessas coisas que foram discutidas vou deixar uma coisa para você pensar mostrar que se você pega 3 números consecutivos um deles será múltiplo de 3 pensa nisso e você pode transformar esse problema num problema equivalente se você pega 4 números seguidos um deles será múltiplo de 4 então tenta mostrar que isso é verdade vou passar para o outro lado vamos discutir mais uma coisinha apoiado nessas representações que a gente acabou de fazer vamos imaginar um número que tenha essa forma aqui chamar esse número de número A bom nós já sabemos que esse número ele é um múltiplo de 3 mais 1 então significa que quando eu dividir o A por 3 ele deixará resto 1 vamos pensar num segundo número que eu vou batizar de B eu estou usando uma letra diferente aqui eu usei N aqui estou usando K porque se eu usar a mesma letra isso para qualquer pessoa que lê matemática fica a conclusão de que eu estou representando o mesmo número então se eu usar a mesma letra eu vou estar dizendo para o leitor que esse número é o mesmo que estará aqui e como eu não quero necessariamente que isso aconteça eu estou usando uma letra diferente porque esses dois números podem ser iguais ou não eu estou abrindo aqui o leque de possibilidades e aí o B eu escrevi de tal forma que ele seja um número que ao ser dividido por 3 deixe resto 2 o que será que vai acontecer quando eu somar A com B bom eu representei o A na forma 3N mais 1 esse aqui é o A e eu estou somando o A com o número B que é 3K mais 2 aqui eu tenho uma soma uma soma e uma soma a gente já discutiu isso antes a gente já viu que entre somas não há necessidade de eu escrever os parênteses bom agora eu posso juntar esse 3N com esse 3K eu vou agrupar vou estar um perto do outro e aí eu vou ter mais 1 e mais 2 o que acontece voltando àquela história de colocar em evidência que é a distributiva feita ao contrário eu posso escrever esse bloco aqui da seguinte forma percebam que ao fazer a distributiva eu volto para o que era antes 3 vezes N 3N 3 vezes K 3K então 3N mais 3K e aqui está escrito na forma que a gente diz fatorada e aqui eu tenho 1 mais 2 igual a 3 bom como aqui eu tenho 3 esse 3 pode ser pensado desse jeito nota que é só uma maneira de representar mas eu continuo valendo 3 eu não mudei o valor desse pedacinho aqui e aí de novo eu posso colocar esse 3 em evidência e aí dentro do parênteses eu vou ter N mais K mais 1 que sobrou daqui porque eu trouxe o 3 aqui para frente para multiplicar se você tiver dúvida de que isso aqui realmente é igual a isso faça a distributiva para ver se volta no que era antes 3N mais 3K mais 3 esse mais 3 está aqui e o que aconteceu? o resultado dessa conta tomou uma forma a representação desse resultado está numa forma que me permite concluir que o resultado é um múltiplo de 3 porque olha só aqui há um número um número natural mais um número natural mais 1 então o resultado dessa soma aqui dentro dos parênteses é um número natural e esse número natural está sendo multiplicado por 3 ou seja em outras palavras eu tenho 3 vezes alguma coisa dentro dessa caixinha está o resultado dessa soma aqui de 3 parcelas quando eu olho para isso o que eu vejo? eu vejo aquela nossa maneira de representar um múltiplo de 3 mas um múltiplo de 3 ao ser dividido por 3 deixa resto 0 bom então o que a gente concluiu aqui? se eu tenho um número que deixa resto 1 na divisão por 3 e eu tenho outro número que deixa resto 2 na divisão por 3 quando eu somo os dois o resto desse número somado quando eu divido esse número aqui por 3 o resto dessa divisão por 3 é 0 e por trás desse resultado tem um um mecanismo que é bom a gente dominar que é o seguinte eu vou criar aqui um número P e esse número vai ter a seguinte forma 3N mais R e um número Q 3K mais S observa que agora aqui eu estou colocando um R e um S aqui eu tinha colocado um e dois e aqui eu estou deixando livre para entrar qualquer outro número quando eu somar P e Q eu vou estar somando 3N mais R mais 3K mais S então aqui eu vou ter 3N mais 3K mais R mais S essas duas parcelas podem ser agrupadas e aí eu estou vendo o seguinte que aqui eu continuo tendo depois que eu somei esses dois números eu tenho um pedaço aqui dessa minha soma que continua sendo múltiplo de 3 só que os restos ou esses valores que estavam que vinham depois aqui integrando o número eles são somados e foi isso que aconteceu aqui como esse aqui deixa resto 1 e esse aqui deixa resto 2 quando eu somei os dois números esses restos foram somados a soma desses restos vai virar 3 só que 3 já permite que você divida mais uma vez por 3 então quando você soma alguma coisa que deixa resto 1 na divisão por 3 com outro número que deixa resto 2 na divisão por 3 esses restos serão somados essa soma vai dar 3 e como esse 3 pode novamente ser dividido por 3 não fica resto algum tá certo? então essa é uma propriedade interessante quando você soma esses camaradas os restos também serão somados na divisão por 3 eu não posso mudar aqui a minha divisão essa propriedade só vale se todo mundo aqui for dividido pelo mesmo cidadão no caso aqui pelo 3 agora vamos imaginar que em vez de somar a com b a gente resolva multiplicar então vou fazer a multiplicação de a com b como eu representei o a na forma 3n mais 1 e o b na forma 3n mais 2 a nossa multiplicação pode ser representada dessa forma aqui e aí de novo eu caio naquele formato que permite fazer uma distributiva né então 3n vezes 3n isso dá 9n ao quadrado 3n vezes 2 isso dá 6n 1 vezes 3n 3n e 1 vezes 2 2 bom esse camarada aqui o 9n ao quadrado é o múltiplo é o múltiplo de 3 esse 6n também é o múltiplo de 3 e esse 3n também é o múltiplo de 3 aliás por uma questão de estética eu posso até juntar aqueles dois ali e escrever 9n mais 2 percebam que esse pedaço aqui é necessariamente é necessariamente um múltiplo de 3 aliás ele é o múltiplo de 9 só que tudo que é múltiplo de 9 também é múltiplo de 3 e o resto que apareceu é 2 então se esse número deixa resto 1 e esse número deixa resto 2 ambos na divisão por 3 quando eu multiplico os dois esse número aqui resultado da multiplicação ao ser dividido por 3 deixa resto 2 de novo vamos entender qual o mecanismo que está por trás disso vou voltar aos meus númerozinhos p e q se eu fizer p vezes q eu representei o p assim 3n mais r e o q eu representei como 3k mais s fazendo a distributiva eu vou ficar aqui com 9n vezes k depois multiplicando 3n por s nós temos 3 vezes n vezes s depois multiplicando r por 3k nós temos 3 vezes r vezes k e finalmente multiplicando r pelo s nós temos r vezes s e aí mais uma vez todo esse bloco aqui é múltiplo de 3 porque esse cara aqui é múltiplo de 3 essa outra parcela também é múltiplo de 3 e aqui mais uma parcela múltipla de 3 então eu tenho 3 parcelas múltiplas de 3 quando eu somo as 3 parcelas múltiplas de 3 o resultado tem que ser o múltiplo de 3 e aí o mecanismo que está por trás dessa nossa discussão é o seguinte se eu tenho um número que deixa um determinado resto na divisão por 3 e tem outro número que deixa um resto s na divisão por 3 quando eu multiplico os dois se eu pegar o resultado da multiplicação e dividir por 3 os restos se multiplicam também observa que na outra quando eu somava os restos eram somados e aqui eu multipliquei os números e os restos serão multiplicados e foi isso que aconteceu aqui esse deixa resto 1 esse deixa resto 2 quando eu multiplico os dois números o resultado vai deixar resto 1 vezes 2 está aqui então essas duas propriedades vão ser interessantes e vão nos ajudar a resolver outros problemas inclusive de demonstrações um problema que a gente pode fazer aqui para verificar esse tipo de coisa é mostrar que o 423 é múltiplo de 3 então como é que eu posso usar essas coisas que a gente acabou de ver para mostrar que o número é múltiplo de 3 vou pegar aqui o 423 como exemplo bom eu posso pegar o 423 e a gente já discutiu a questão do valor posicional né isso daqui é uma maneira de representar na base decimal 4 vezes 100 mais 2 vezes 10 mais 3 olha que interessante eu estou pensando em dividir esse número por 3 quando eu divido por 3 esse número aqui é a mesma coisa que dividir todo esse grupamento por 3 ao dividir esse grupamento por 3 o 4 vai deixar resto 1 o 100 também vai deixar resto 1 porque o maior múltiplo de 3 antes do 100 é o 99 então 99 é divisível por 3 então o 100 deixa resto 1 quando eu multiplicar esses dois números o resto da divisão de 400 por 3 também vai ser 1 porque é 1 vezes 1 vamos passar pra cá o 2 deixa resto 2 na divisão por 3 e o 10 deixa resto 1 quando eu multiplicar 2 por 10 e isso virar 20 o resto da divisão de 20 por 3 vai ser 2 vezes 1 e aí o resto será 2 e o 3 deixa resto 0 mas o que acontece aqui? eu estou somando essas coisas então ainda tenho que pegar esse resto 1 quando eu somo os restos também são somados então eu tenho que pegar esse resto 1 somar com o resto 2 somar com o resto 0 isso aqui 1 mais 2 mais 0 dá 3 só que 3 ao ser dividido por 3 deixa resto 0 então essa é uma maneira de mostrar que o 423 de fato é um número múltiplo de 3 ou seja em outras palavras divisível por 3 mas divisibilidade é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente como de costume vamos terminar os nossos encontros com mais problemas vou deixar 2 aqui pra vocês o primeiro é demonstrar que o número ABC e aí quando eu escrevo ABC o A o B e o C estão representando algarismos então demonstre que o número ABC só é múltiplo de 3 se A mais B mais C também for um múltiplo de 3 bom o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte se a soma dos algarismos for o múltiplo de 3 esse número será o múltiplo de 3 o que está sendo proposto aqui na verdade é a demonstração do critério que a gente usa para verificar se o número é ou não divisível por 3 múltiplo de 3 e o outro problema é de contagem quantos múltiplos de 5 há entre 27 e 213 solução para eles no próximo encontro 2 2 3 2 2 2 3